Chegou ali o bote, a bola escorada pra Ronaldo 3 Rebate a defesa do Criciúma, vai sair do gol o goleiro Ricardo E aí o Ricardo errou a saída de jogo, deu nos pés do Fabinho Olha o Criciúma chegando, Lins recebeu do Marcel, bateu Lins Gol do Criciúma Lins no começo do jogo, com um minuto de partida Ele está comemorando o gol do Criciúma Numa bobeira incrível, olha a festa que faz o torcedor do Criciúma no Orlando Scarpelli Numa bobeira incrível do goleiro Ricardo do Figueirense Ele saiu jogando errado, Criciúma recuperou o Marcel, botou o Lins na cara do gol Tiro cruzado, não deu pro Ricardo, de novo a finalização do Lins Ele não saiu jogando ele, o juliano do R Ondera